Fala, galera! Beleza? Aqui é o Guilherme. E aqui o Rony, do Sr. Tanquinho. E hoje a gente traz uma receita super rápida pra você. Trata-se de um prato super tradicional da culinária mexicana. E claro, low carb. É o guacamole caseiro. E você já vai ver como se faz em menos de dois minutos. A gente vai precisar de dois abacates maduros. Você corta os abacates ao meio, tira o caroço e raspa a polpa com a colher. Agora, no recipiente, você vai amassar o abacate. Agora, coloque uma cebola finamente picada. E um tomate finamente picado também. E misture. Pra finalizar, coloca um quarto de limão. E uma pitada de sal. É só misturar novamente. Está pronto o nosso guacamole, que é totalmente loucado. Bom, como você viu, em poucos minutos ele está pronto. E agora a gente vai comer. Como de costume, ficou bem gostoso. Bom, essa daqui é um acompanhamento que a gente gosta de usar pra vários pratos. Como acompanhar carne moída, frango, omelete. Vai bem com qualquer tipo de prato, na minha opinião. Eu concordo, até porque só suja uma faca com uma colher e uma tigela pra fazer. E é super rápido. Então, realmente vale a pena fazer em casa. Os ingredientes não são caros. E é uma ótima adição pra qualquer dieta low carb que você esteja fazendo. Até porque o abacate é uma fruta super saudável, com boas fibras e gorduras. Bom, sobre o guacamole é só isso. Realmente é bem rápido. E pra você ver mais vídeos rapidinhos ou elaborados sobre receitas low carb saudáveis, é só você se inscrever no nosso canal, nesse botão que está aqui na tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu like, seu joinha, aqui pra gente, pra ajudar o canal a crescer. É isso aí. Dando o seu joinha e se inscrevendo aqui, você ajuda a gente a continuar produzindo esses vídeos gratuitos todas as semanas pra você. Então se inscreve aqui no canal e até a semana que vem. Um forte abraço. Do Senhor Tanquinho.